Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês, pessoal, o meu pé de goiaba. Então, o pé de goiaba nosso aqui, olha só. Olha que pé mais lindo de goiaba. Tem goiaba aqui para tudo quanto é lado. Olha só. E aí, pessoal, o que estava acontecendo, deixa eu mostrar para vocês, que o pé de goiaba estava dando muito bicho. O bicho da goiaba, né? Olha só. Essa aqui foi antes de eu colocar a isca aqui para pegar a mosca da fruta. Aí, pessoal, olha só agora como que ela está ficando. Ela está ficando melhor. Olha só o tanto de goiaba, pessoal, que esse pé de goiaba produz. Olha que linda, pessoal, essa goiaba. Aí, pessoal, eu fiquei... A gente vinha comer a goiaba, estava com... estava com bicho, o bicho da goiaba, né? Aí, eu vi na internet, fui pesquisar os vídeos da internet e descobriu uma isca para pegar a mosca da fruta. Para pegar a mosca da fruta. Olha que linda, pessoal. Aí, eu vou ensinar para vocês agora, tá? Como é que faz. É bem simples. Olha que linda, pessoal, essa goiaba. Olha, depois que eu fiz essa receita, ó, ela está ficando melhor. Quase não está tendo mais o bicho da goiaba. Então, pessoal, eu estou aqui no pé de goiaba, mostrando as minhas pés de goiabeira para vocês. Olha como que ela é tão bonita, esse pé de goiaba. É um pé de goiaba lindo. Olha só a goiaba, pessoal. Tem muita goiaba. Aí, pessoal, aqui está a isca que eu fiz. Eu não vou nem ensinar na prática a receita, porque só olhando aqui vocês já sabem. É porque não dá de vocês ver, mas tem um monte de mosca presa aqui dentro e tem um monte de mosquinha morta aqui, ó. A mosca da fruta é uma mosca bem pequenininha. E elas estão voando aqui dentro, aqui, as que estão vivas ainda, e elas não conseguem sair. O que você vai fazer, pessoal? Você vai espremer o suco da laranja, pode ser qualquer laranja. O suco da laranja você vai espremer sem água, viu? Só espremer as laranjas, né? Aí você vai colocar na garrafa pet. Vai fazer quatro furinhos, ó. Quatro furos. Aqui em cima, aqui, vocês vão fazer quatro furos. Tá vendo? Nessa parte aqui da garrafa, vocês fazem quatro furinhos pequenos. Quatro furos pequenos. Porque elas vão entrar aí dentro. É porque não dá de vocês ver as mosquinhas, porque elas são muito pequenas. A mosca da fruta é bem pequenininha. Ela não é uma mosca grande. É essa que coloca bicho nas goiabas. Aí, você vai colocar no pé da goiabeira. E só espremer aqui o suco da laranja sem água, viu? Espremer o suco das laranjas. Furar quatro buraquinhos aqui em cima da garrafa aqui. Pequeno. Buraquinho pequeno, viu? E aí, você vai fazer a isca. Olha só como está melhorando as goiabas, pessoal. Não está dando mais bicho, ó. Elas estão crescendo, ó. Olha que linda é essa, pessoal. Olha que goiaba mais linda. Esse pé de goiaba aqui. Ele é bem grandão. Olha os galinhos ali. Aqui é o pé de goiaba. Ele é bem grande, pessoal. E tem muita goiaba. Tem muita goiaba. Eu vou mostrar mais goiaba para vocês. Tá? Então, vocês entenderam, pessoal? Você vai colocar o suco de laranja aqui. Você pode fazer... Colocar três garrafas dessas no mesmo pé. Porque o pé aqui é grande. Aí, eu coloquei três garrafas dessas aqui, ó. E de cinco e cinco... De uma semana em uma semana, você troca esse suco. Porque elas vão entrar pelos quatro buraquinhos. Olha os buraquinhos que eu fiz aqui. Não sei se vocês verem. Os quatro buraquinhos com a faca. E elas entram e não conseguem sair. Faz, pessoal, que vocês vão ter goiaba sem... 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 Olha que lindo aqui, pessoal. Olha essas goiabas. Que lindo. Olha como elas estão ficando. Depois que eu coloquei essa isca aí. Aí, você coloca três dessa garrafa pet aqui num pé só. Se o pé é grande... E troca de semana em semana. Você vai ver como que vai melhorar o seu pé de goiaba. O bicho da goiaba vai desaparecer do seu pé. Tá? Eu fiz... Eu pesquisei isso na internet, pessoal. Essa receita. Olha o tamanho desse pé de goiaba, pessoal. Como ele é grande. É goiaba aqui que... Olha que lindo. Olha. Aí, esse aqui, ó. Foi antes de eu colocar, ó. De eu colocar a... Negócio. Mas as que estão nascendo agora, elas estão nascendo sem... Sem... Tá diminuindo bastante a mosca da fruta depois que eu fiz essa isca. Você coloca três iscas num pé só. Fica muito bonito.